Senhoras e senhores, você acha que a notícia acabou além da estreia de Beyblade X dublada hoje no SBT? Pois hoje não só a gente tem até que a Shiroboshi aqui na vida real, como também nós temos nada mais nada menos que a página já de Beyblade X em inglês pra gente já reservar, já tá a página preparada pra quando o jogo lançar em inglês dia 14 de novembro, a gente já comprar a versão de computador. Antes da gente falar do Samurai Saber, eu quero mostrar pra vocês a pedir umas coisas. Aqui a gente tem umas imagens a mais, como que é a tela de versos e de tudo mais. Mas o que é mais importante é essa informação que tá aqui no final. O jogo vai ter 4 DLCs ao todo, mas quem comprar a versão de computador já vai ter 3 delas logo de cara, então já vai ter acesso a todas elas à medida que forem saindo. Então é preferível, pelo menos aqui pra mim, comprar a versão de computador porque ao invés de ter que comprar 4 DLCs, eu vou poder comprar o jogo, eu já vou ter acesso à primeira quando sair, à segunda, à terceira. E dito isso, vamos falar do Samurai Saber. A Tenka Shiroboshi tá aqui na vida real, essa cosplayer do TikTok japonês, que mostra que aqui além da gente ter o pôster por completo da segunda temporada que tá vindo por aí, a gente vê o resto da torre, da cidade, como o cosplay dela tá aqui finíssimo, nos mínimos detalhes, aqui a maquiagem, o cabelo, a espada aqui do lado. Temos, é claro, o Bey, né minha gente? O Samurai Saber tá aqui na vida real, depois da gente ter visto a render e tudo o resto, e também um pouco das peças que vão nele, que são bem esquisitas. Primeiramente, eles mostram pra gente onde é que eles tinham aquelas fotos oficiais, aquelas cenas de quando o Bey tá girando, é nessa câmara de luz que eles têm aqui de fundo infinito. E uma coisa que a gente pode perceber é a Hattie e a Beat desse Bey. A Beat do Samurai Saber, a gente ainda não sabe o nome, mas umas coisas que a gente pode perceber. Ela aqui tem essa parte toda serrilhadinha aqui ao redor, aí depois tem uma parte mais plana e ainda um pontinho ali dentro. A Beat não sabe qual que é o nome dessa Beat, mas ela tem aqui o potencial de ter uns comportamentos bem doidos na arena. Segundo o que a gente vê é que ele tem aqui um pouco mais de dentes, então é mais ou menos tipo a família do Axel. Essa ponta, como a gente sabe aqui, é do tipo equilíbrio, certamente vai ter aquele tubo mais grosso, diferente lá do Whale Wave com o seu Expand, e mais ainda a Hattie dele, galera. A gente tá notando que aqui a Hattie dele é um 2, mas como aqui a gente tem a filmagem, aqui também tem um pouco do reflexo, do vidro, ainda não tá dando muito bem pra ver se é a altura 60 ou se é a 70. 80 aqui a gente nota que não, porque não tem o copinho, mas a gente já sabe que a Hattie é o 2, que vai tá vindo com o novo Bey da Tenka Shiroboshi, e também aqui como que é a Blade dele, galera. Esse Bey do tipo equilíbrio já tinha até aparecido a silhueta com a galera que comprou o Silver Wolf, e a gente vê a laminazinha dele aqui ao redor. A gente ainda não sabe muito bem como é que funciona a ativação dele, sobre o que que acontece quando que a lâmina sai pra frente ou pra trás, quando que ela fica fixa, quando que ela fica solta, mas a gente já tá vendo que é um bom do pedaço que dá um ataque reforçado que vem alinhando por aqui, fica até um pouquinho perto da Hattie 2. E além da gente conseguir as informações dele, que ele vai aparecer no Takara Tomimol agora essa segunda-feira, vai sair também a Coru-Coro, capítulo novo mostrando de onde veio a Tenka Shiroboshi, e também o Mestre Ginro, que já apareceu no fundo da caixa. Eu não sei se no anime eles também vão mostrar a história original do Dance World, que ele era toda azul, aí foi tirando a tinta, que era aquele capítulo à parte que vem na Coru-Coro. Vamos ver se esse próximo capítulo vai falar dele no anime também. E não sei vocês, o formato do Samurai Saber me lembra muito do Aquiles, porque a gente tem essas duas lâminas grandonas, um formato mais oval, tem a espada ali de um lado, tem um do outro. Se aqui no meio não fosse roxo e verde, eu também, se eu tivesse também a grana, eu comprava mais outro Samurai Saber e fazia um Samurai Aquiles, um Saber Aquiles, porque o formato é muito igual. Eu pegaria aqui uma caneta de Metal Coat caseiro, faria aqui azul ao redor, depois vermelho, faria um Gearship com a cara do Aquiles, um símbolo do Iger, porque o formato pra mim me lembra bastante. E a gente só espera que com a chegada desse Bey, ele não ecloda tão fácil, já que afinal, a Ratchet 2, com essa pontona que vem pra baixo, muitas vezes ela acaba tropeçando o next line e aí o Bey vai pelos ares. Quem sabe essa lâmina saindo aqui pra frente não fique no caminho e consiga segurar um pouco dos impactos ao invés de bater aqui e fazer o Bey eclodir, não é mesmo? A cor de roxo com verde pro Samurai, pra mim, ela é um pouco estranha, porque eu ainda tô muito acostumado a imaginar os Samurais vindo vermelhos e azuis, ainda mais com o que a gente viu de estilo Samurai. Quem sabe no futuro não tem um outro recolor de um outro jeito, mas tá vindo aí um bom UX do tipo Equilíbrio e também mais alguns outros Bays que a gente vai descobrir segunda-feira, porque o que a gente sabe das listagens que chegavam pros fornecedores japoneses é que a gente vai ter um Starter, que é esse aqui, também ele vai ter o lançador de Samurai dele, vai ter também um Booster e também um conjunto de 4 Bays. Tá vindo aí um custom mais de 7 pelo que a gente tá entendendo dessas listagens, igual aquele que vinha 4 junto com o Prime Apocalipse, o Regalha Gênesis e mais um montão, vai vir muita coisa essa segunda-feira, e se você que já ficou pobre comprando Silver Wolf e Arena Motorizada, então se prepara aí pra ficar com o saldo no negativo bem mais abaixo do vermelho, porque vai lançar muita coisa essa segunda-feira, e eu quero só ver quem mais que vai tá acompanhando esse Samurai. Será que a gente vai ter um outro Bays exclusivo da Hasbro? Igual o Bear Scratch, que tá vindo com a Arena Motorizada, vai tá vindo por ali também? Será que vai ter um Yaw Kong, algum outro Bays desses da Hasbro, que vai ter versão Takaratome, digamos? O que é que vai ter nessa caixa com esses 4 Bays? Quero muito saber, quero o Cobalt Drake, viu? Takaratome já tem aí muito tempo que eu quero esse Bays, e nem todo mundo tem a sorte, nem os meios de conseguir esse Bays com um drop de 0.7%, e aí depois a gente vê que combinações a gente faz com essa Raat, com essa Bits serrilhada maluca, com as suas 3 superfícies, tá vindo aí um Bays perigoso, tá vindo aí uma segunda temporada, tá vindo aí a Tenka, Shiroboshi de espada e tudo, pra gente conhecer o que é que ela vai fazer no anime e também no mangá. Então galera, comenta aqui embaixo o que você acha do potencial competitivo do Samurai Saber, se você vai comprar o novo jogo de Beyblade X que vai sair pra Switch pro computador, você fale aqui, porque ele vai ter PVP online, eu vou querer jogar contra vocês, e já que a gente tá falando de Beyblade X aqui no Brasil, minha gente, não se esqueçam de conferir o nosso react aqui do lado, finalmente passou no SBT de graça, passa no sábado animado, todos os sábados, 8 horas da manhã, e fica armazenado depois no aplicativo do SBT Plus, você coloca lá no sábado animado e volta pra minutagem depois da Barbie, e passa o X imediatamente. Tchau, tchau.